Fala galera, Arati28 aqui, beleza? Bom, vamos ao vídeo de hoje Eu hoje estou gravando aqui com um programa novo Não deu tempo de comprar esse programa aqui Na verdade eu tentei comprar aqui e dei uma treta aqui No meu cartão, teve um que eu tentei aqui e eu não tinha ativado o cartão De crédito, não sei porque, mas eu acho que o valor estava em euro lá Não sei que treta que deu, que não aceitou E aí tem que ver como é que eu faço Se eu ligo para lá e para eles habilitar a função, a conversão de euro e tudo mais Mas enfim, vamos ao que interessa A galera me pede bastante aí, Arati Me traz vídeo aí de habilidade de campeões, Arati Eu preciso ver, eu preciso entender como funciona a habilidade de alguns campeões e tal Bom, para vocês o vídeo de hoje, motoqueiro fantasma Aí você pode me perguntar, Arati, mas o motoqueiro fantasma é bom? Ele não é bom, cara, ele é excelente E após a atualização que ocorreu 12.0 Cara, ele ficou extremamente top Acabou, infelizmente, ela nerfou o estranho e a feiticeira Para dar uma upada assim, ou seja, para dar uma destacada Tanto no motoqueiro, mordo e no voodoo Esses campeões basicamente ficaram os melhores campeões Em regeneração, essa coisa toda Esses campeões ficaram top E o estranho, e a feiticeira que era os campeões top do jogo nessa área E acabaram ficando muito ruim Inclusive eu tinha a feiticeira R5 Para quem me acompanha aí no canal há bastante tempo Vi aí que eu tinha ela full, R5, nível 99 E eu acabei baixando ela para 4.40 por conta disso Porque ela realmente ficou muito bugada E eu não achei, eu fiquei tão chateado que eu preferi baixar ela O motoqueiro fantasma, eu não tenho ele 4 estrelas, tá? Eu estou fazendo para vocês o vídeo dele 3 estrelas mesmo Está nível 17 também o meu Eu nem priorizei subir ele de nível Porque eu estou fazendo o seguinte Todos os campeões que eu tenho de uma determinada classe Que está bastante duplicado Essas pedras características que eu pego Para campeões de 3 ou 4 estrelas Eu vou usando nos campeões que já estão mais duplicados Aí eu deixo eles nível 99 E com isso, quando eu duplicar ele na próxima vez no cristal Ele já está no nível máximo de duplicação E eu pego aquele cristal que sai lá de duplicação, tá? Aquele de nível máximo, beleza? Eu vou estar dando uma dica também Eu vou estar fazendo um vídeo em breve Um vídeo dando dica de como evoluir uma conta De forma mais prática assim E eu espero que vocês possam curtir esse tipo de vídeo, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque esse motoqueiro tem uma ficha bem interessante Portanto, eu só fiz um duelo só, tá? E destaquei aqui no duelo somente a regeneração dele Um pouco mais da habilidade dele Eu vou estar passando o melhor De como que ele funciona A ativação de alguns bônus dele Uns vídeos futuros que eu estiver fazendo algum evento Eu faço com ele E eu vou estar gravando E vou estar explicando Como que eu vou estar ativando A habilidade dele Nesse vídeo eu não vou fazer Para não estender demais, beleza? Mas vamos lá A habilidade característica do motoqueiro Fantasma Espírito da vingança Ele tem a habilidade dele É o banimento do mal E o julgamento, beleza? Então vamos lá A habilidade característica Como mencionado agora há pouco Para vocês O julgamento da corrupção 65 Opa, desculpa É uma observação que o motoqueiro fantasma Quando Para ativar algum Algum buff dele Alguma habilidade Diferente Ou seja, regeneração, crítica Essas paradas todas Tem um esquema ali Que é muito importante Espírito da vingança Finalize um combo De 5 acertos Com um ataque médio Então O julgamento da corrupção 65 65% de chance E o secundário Seria o motoqueiro fantasma Ganha uma explosão De 317.74 De ataque Por 7 segundos e meio E meio A habilidade Seria o passivo banimento do mal Como mencionado anteriormente Contra oponentes vilões As chances do motoqueiro fantasma De colocar um julgamento Aumenta em 20% Além disso Sua avaliação de armadura E avaliação crítica São aumentada em 406.1 Esse é ponto fixo Tá? Julgamentos O motoqueiro fantasma Pode ver As transgressões As transgressões Do seu oponente E Autorgar um julgamento Cada julgamento Só pode ser aplicado Uma vez Durante Desculpa E dura Indefinidamente A duração De cada efeito Secundário De julgamento É aumentado Em 75% Para cada julgamento Ativo Finalize Finalize um combo De 5 acertos Com Um Ataque leve Ou seja Você deu Você conta O primeiro ataque 1, 2, 3, 4 E o quinto Você vai Finalizar com Ataque médio E ele vai Ativar Melhor Ele tem 70% De chance De ativar O rancor Beleza? O secundário Causaria Sangramento Infligindo 497.7 De dano Direto Por 3 segundos E meio Tá? Ataque pesado Julgamento Da malícia 80% De chance O secundário Seria Ganho Um efeito Passivo De roubo De saúde Por 6.75 segundos O secundário Permite que o motoqueiro Fantasma Roube 159.9 De saúde A cada ataque Lembrando que Em 6 segundos Quase 7 6,75 Segundos Se caso você Conseguir encaixar 6 ou 8 hits Tá? Sei lá Com sorte Você conseguir encaixar 10 Que eu acho Que o tempo É bem curto Para você conseguir encaixar Mas se você conseguir Encaixar 10 10 acertos Nesse Nesse período Tão curto De tempo O motoqueiro Vai Vai Regenerar Em quase 1,6 K De Life Então seja É muito É uma regeneração Muito bacana Em relação A muitos campeões Lembrando que Wolverine E X23 Esses campeões Têm regeneração Que funciona De acordo O nível De poder Dele Não é igual O motoqueiro Fantasma O motoqueiro Fantasma Ele pode estar Com uma barra De poder Ou 3 barras Que vai Regenerar Sempre Esse 159,9 Pontos Ali Beleza O ataque especial 1 Julgamento Do orgulho 70% De chance O secundário Celo Destino Do oponente E anula Todos os bônus Por 5,3 Segundos Ataque especial 2 Julgamento Da raiva 80% De chance O secundário Dreno De 18% Do poder Máximo Do oponente Em 2 segundos Ataque especial 3 Julgamento Da culpa 100% De chance O secundário Vai causar Condenação No oponente Através Do olhar Da penitência Por 3 segundos E meio Causando 208.56 De dano Direto O oponente Sob Efeito De condenação Também sofre Um bloqueio De poder De cura E sei lá De destino Beleza Quando A condenação Termina Todos Os julgamentos São removidos Do oponente E podem ser Aplicados De novo Beleza E o passivo Ausência de sangue Concede Imunidade total Ao sangramento Só lembrando Que isso aqui É um ponto de vista Pessoal Mas esse Motoqueiro Fantasma Ele também Era para ser imune A envenenamento Se o cara Fica Pegando fogo Lá A todo tempo Com aquela cara Estranha De ele Queimando Lá Não faz sentido Ele Envenenar Principalmente Eu nunca vi Nunca vi dizer Que fogo Envenena Mas enfim Loucura Eu não vou discutir Eu não vou discutir Essas loucuras Que acabam Coloca Eu não concordo Mas fazer o que Vamos ver Se um pouco mais A frente Ela corrige Essa loucura Lembrando Lembrando que Eu já tinha feito Eu tentei fazer o vídeo No Android Não funcionou O meu Android Está muito ruim Aí eu fiz no iPad Passei aqui Para a máquina Estou gravando Para vocês Lembrando que Aqui Eu só vou fazer Esse duelo Só vou mostrar Esse duelo Para não estender o vídeo E aqui Eu vou tentar Passar para vocês O máximo De aproveitamento Do motoqueiro Mas só Dando aquela dica Federal De como você Regenerar Beleza Vamos parar aqui Maroto Para esse doidão Ficar esperto Mas ali Finalizei Com ataque Médio E vocês Podem perceber Que já encaixei Lá Um julgamento Ali Beleza Então vai lá Depois Eu dou Mais uma Uma Treinada Marota E deixo Deixo A luta Ao meu favor E depois Eu vou Adicionar Mais Um combo Ou seja Faço Um acerto De 5 Combo E finalizo Com ataque Médio E depois Fico com 2 Ou seja O motoqueiro Coloca 2 Julgamentos Ali E depois Eu mostro Para vocês Como regenerar Eu soltei O E2 Naquele exato Momento Para vocês Ali Eu defendi Proposital Só para baixar Só para baixar Um acerto Um acerto De 5 Combo Com médio Aí Eu coloco Pesadão Nessa hora E nessa Hora Ativa Mais um julgamento E ativa A regeneração Aí vocês podem ver Olha lá O quanto que ele Regenera Olha o bacana Ali E aí Aquela regeneração Fica correndo Ali Se você tiver Por exemplo Próximo Do oponente E der uns Aparar Bem interessante Em cima Do oponente Já viu Meu irmão Você consegue Quase E meia barra De Life Fácil Beleza E o E3 Sinaliza A brincadeira Tá O bichinho Feio E Tá aí Para quem Para quem não conhecia O motoqueiro fantasma Eu vou parar Aqui Para não estender Esse vídeo Eu acho Que deu para você Entender muito bem Como que funciona O motoqueiro fantasma Eu só Efatizei Somente A regeneração Eu quero Só ressaltar Que um pouco Mais a frente Eu vou estar Fazendo uns vídeos Dando dicas De aparado Dicas De Destreza E tudo mais E aí eu vou estar Pegando o motoqueiro Fantasma E outros campeões Que tem aí Uma ficha Técnica Um pouco maior E vou estar Explicando um pouco Mais da habilidade Ou melhor Um pouco mais Da habilidade Deles Como sangramento Ou qualquer outro Efeito Nesses vídeos Assim Beleza Mas eu creio Que você entendeu Sobre o motoqueiro Lembrando que o motoqueiro Fantasma Ele é excelente No prestígio Ele está vindo aí Na arena dele Um pouco Já está próximo Tá E essa arena Está sendo bastante Requisitada Tem um projeto No canal Que eu vou Pôr em andamento Em breve Que é o projeto arena Ou seja Você pode Aderir ao projeto Você vai pagar Eu vou ver aí O quanto que daria Para fazer Esses 10 ou 15 reais E você ter Direito aí A no mínimo Dois sorteios Por mês Ou se Dependendo da quantidade De inscritos Você vai ter direito A quatro sorteios Um sorteio semanal De uma arena básica Beleza Independente do campeão Que vier Você vai pagar Dez Supondo que você pague Dez reais E tem direito A quatro sorteios De uma arena Por semana Cara Você vai Se você for contemplado Um mês Por exemplo Você pagou dez reais Você vai ganhar uma arena Feita na sua conta Arena básica E isso vai te ajudar A evoluir Eu estou fazendo isso aí Para ajudar a galera A ajudar os inscritos Do meu canal E tem muito BR Inscrito do canal Também Que não tem Tempo Para poder Estar Jogando Fazendo arena E quero só ressaltar Que arena É o que faz Você crescer Como player Beleza Se você quiser crescer Você vai ter que fazer arena Se você não faz arena Você não cresce E infelizmente Tem muitos inscritos aí Que quer jogar Quer fazer Quer jogar em aliança top Mas infelizmente Não tem Como Por exemplo Ele não faz arena E por conta disso Ele não tem como Jogar em aliança top Por conta disso Por não conseguir Fazer Por exemplo Nem sequer cumprir Com as doações Em dia Lá Com a Com a aliança Beleza Só quero ressaltar Também Que a minha aliança Eu criei essa aliança Para poder Fugir um pouco Do estresse De aliança Muito top Porque eu estou Trabalhando com game Estou muito voltado Ao jogo Fico em torno De 16 a 18 horas De jogo No jogo Basicamente Mas nem sempre Mas nem sempre Eu estou fazendo Nem sempre Estou jogando A minha conta Estou fechando Evento Para vários Players Beleza Então Quem tiver interesse De participar Da minha aliança É só dar um É só dar um toque Para mim Beleza E me procura No whatsapp Lembrando que Meu contato Está em todos os vídeos Abaixo Você vai encontrar Meu whatsapp E você pode Estar me Mostrando Seu perfil De preferência R5 Se você tiver Porque Independente Da aliança Não disputar De cara Catalizador De classe Na AQ Mas Eu vou Estruturar Uma aliança Para que Possamos Disputar Com certeza Beleza Então Se você tiver Interesse Em entrar Na aliança Estou recrutando Eu não estou Tendo tempo E não vou ficar Em global Também Recrutando lá Eu vou recrutar Pelo canal Mesmo Se você tiver Interesse Em participar Da aliança AG Serial Art Gaming É só Dar um toque Beleza Então galera É o seguinte Eu só quero Também Mandar um salve Aqui Para o IOSK Ou seja Foi o brother Eu estou Passando aqui O nick Dele Foi o brother O nick de jogo Foi o brother Que fez Para mim Esse Fundo de tela Aqui Ou seja Que eu estou Utilizando No pc Ele criou Esse fundo Muito bacana Eu agradeço De coração Muito obrigado Eu curti Bastante Eu creio Que quem está Assistindo Esse vídeo Também Curtiu Ficou Muito bacana A sua arte Valeu Muito obrigado A todos Por ter assistido Esse vídeo Até aqui E até o próximo Vídeo Valeu Tchau 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 Tchau